Ok, senhores, primeiramente boa noite a todos, agradeço a presença de todos aqui, sejam todos bem-vindos, se sintam-se à vontade, gostaria de fazer um agradecimento primeiro a coordenação da parte de software livre, por ter aceito a palestra, por ter me acolhido de uma forma tão agradável, então gostaria de agradecer o Paulo por isso, gostaria também de agradecer aqui um grande colega, Leno, que faz parte do projeto Fedora, que depois também vou estar falando para vocês um pouco sobre o Fedora, e demais, sejam todos bem-vindos. A nossa ideia, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre ferramentas que me permite fazer perícia forense de rede, então eu só vou trabalhar com dados capturados de rede, então eu coloco um sniff, eu coloco lá um TCP dump rodando no meu servidor, todo o tráfego que passar por aquele servidor eu vou estar capturando, então essa captura é o que eu vou fazer a análise, então essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, tem o intuito de fazer uma perícia forense em captura de tráfego de rede, tá certo? O objetivo nosso é simplesmente mostrar para vocês, é fazer com que vocês se sintam curiosos e que tenham vontade de pesquisar, de correr atrás, de aprender, tá? Eu vou mostrar algumas ferramentas na prática e a partir disso, algumas vocês devem conhecer, outras não, vocês pesquisem e estudem, esse é o meu objetivo, fazer com que vocês se sintam-se à vontade de, pô, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero saber mais sobre essa ferramenta, tá certo? Então antes, vou até esquecendo, antes vou falar um pouco, eu sou formado em ciência da computação, tá? Fiz especialização em segurança e criptografia na Universidade Federal Fluminense, atualmente eu estou fazendo mestrado na UFIS, né? Na UFIS eu estou trabalhando na área de modelagem, ontologias e modelagem, então não tem nada a ver com a parte de segurança, de computação forense, mas é uma área também que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Já participei de vários eventos, né? Já tive o prazer de participar do Latinoé, do Latinoé três anos seguidos, do Encontro Mineiro de Software Livre também, e alguns que estão aí. E atualmente eu estava como professor de graduação e pós-graduação. Como o mestrado toma muito tempo da gente, não tem nem tempo de respirar, eu tive que largar, né? A sala de aula por um ano e meio, dois anos por aí. E o principal aqui? E o principal, né? Eu faço parte de um grupo que é embaixador Fedora. Amanhã estarei, convido a todos vocês aqui, está na parte de software livre, para conhecer um pouco mais do projeto Fedora, para quem quiser utilizar, colocar na máquina virtual, aprender alguma coisa. Existe um projeto que chama Spin, no projeto Fedora, que é, vamos dizer assim, versões exclusivas para jogos, quem gosta de jogos, quem gosta na área de, tem um, tem lá um laboratório hacker, que é uma versão só com ferramentas para, de invasão, de perícia forense, tem um, tem um ISO só para isso, tá? Então, já se sinta convidado amanhã, na área de software livre, a partir das nove horas, estou lá à disposição de vocês, e eu vou fazer, eu vou ter o maior prazer de mostrar essa ferramenta para você também, tá? Então, vamos aqui no que nos interessa. Primeiro, antes de falar um pouco sobre essa ferramenta, eu vou dar uma definição rápida, tá? Vocês me permitam, vou ler aqui alguma parte, que a forense de rede pode ser compreendida como ação do perito em coletar dados de demais ativos de rede, foi o que eu falei. Então, a gente faz perícia em cima de dados de rede, envolvido como incidente de segurança e durante a pós-morte análise. Então, tudo que a gente faz na parte da perícia forense de rede, a gente coleta os dados para correlacionar com outras fases. Pós-morte é quando eu já tenho a máquina desligada. Então, você pega, você chegou em determinado local, a máquina está desligada e você vai lá, colhe a máquina e leva para fazer a perícia. Então, você vai fazer essa correlação, tá certo? E nós temos correlacionar com demais evidências coletadas na live análise. Ou seja, você pode chegar em um determinado local e a máquina estiver ainda ativa, tá? Então, você faz coleta do disco, de memória e por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, quem diz é o Sandro Melo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem conhecido na parte de computação forense. Ele dá palestra fora, ele tem curso de pós-graduação, inclusive um curso de pós-graduação no Piauí, que eu participei, né? Através dele. Enfim, ele é um cara bem conhecido. Se vocês quiserem mais informação, mais detalhe, pode anotar, Sandro Melo é um bom nome. Outro seria, o outro é, né? Não seria não, é, porque ainda é vivo, é o Heriberto, capitão do Exército, que inclusive ele vai dar uma palestra aqui. Ele também tem muito material referente a computação forense. Não só de rede, mas de pós-morte e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Ferramenta FOSS, que não interessa agora. Primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o NGREP, tá? Todo mundo aqui é da área de software livre? Ou tem alguém que não é? Não é? Vocês não são? Tá. Então, olha bem. Eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? Que vocês entendam. Quem utiliza software livre, existe um terminalzinho. Vocês já devem ter utilizado o prompt do MS.Dots, tá? Eu nem falo que é parecido, porque o terminal do Linux não é nem um prompt, é mais que uma linguagem de programação, porque você pode desenvolver, tá certo? Mas a telinha você imagina que é igual. Então, existe uma ferramenta que chama GREP, que a gente utiliza para filtrar informações de uma saída de um determinado comando, tá? É, por exemplo, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa dentro de um texto. Eu quero localizar a palavra segurança. Tem essa finalidade. Então, a gente faz o quê? A gente vai filtrar a informação. Existe, então, o NGREP, que o N quer dizer de network. Então, eu vou filtrar informações dentro de um dump de rede. Dentro de um pacote. Tá? Então, ele é uma ferramenta pick-up que permitirá que você especifique expressões regulares, estendido ao hexadecimal para pacotes de dados payloads. Então, aqui, ó, é o site oficial onde vocês podem ter mais informações, tá? Vou mostrar isso aqui na prática agora para vocês. Praticamente quase todas as ferramentas, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Tá certo? Vou dar um ESC aqui. Então, aqui eu já tenho aqui a máquina virtual, vou abrir aqui o terminal. Tá? Tô lá, abriu o terminal. Então, o comando, ó, NGREP, certo? Esse é o comando. Eu vou aqui na pasta. Um momento só. Olha bem. Eu entrei na pasta onde tem escrito casos. Depois também eu posso passar esses casos para vocês ou até o site que vocês podem baixar para brincar em casa, para testar. Tá certo? Então, aqui tem alguns casos. Nós vamos ver esse evidência 02.pkp. Isso aqui acontece em um campeonato mundial, onde esse daqui é de descobrir quem mandou um e-mail para tal pessoa, descobrir o que continha nesse e-mail e qual arquivo em anexo. Tá? Então, esse que era o campeonato. Quem tivesse, não era quem acabasse primeiro, mas quem tivesse a melhor solução, ganhava. Ok? Então, acho que é esse mesmo. Evidência.pkp. Então, vamos lá. Se eu fizer NGREP e colocar lá evidência... Tudo que eu faço, gente, eu tenho que estar como superusuário, tá? Tá? Então, vou colocar aqui a senha aqui. Então, olha bem. Eu fiz aqui só NGREP. NGREP. Ali eu coloquei o SU menos C, simplesmente para ele me pedir que eu entre como usuário, tá? E depois que eu entre como usuário, ele vai executar uma determinada ação. Bom, o que ele está esperando? Ele está ali simplesmente esperando colher informação, receber dados, tá? Por isso que ele não executou nada. Está vendo lá, ó? Ele está especificando a interface W0 e o que ele procurou. Então, dentro disso aqui, dentro do meu evidência.pkp, não tem isso aqui. Então, ele não vai colher dados, não vai salvar aqui dentro. Eu vou colocar agora uma opçãozinha para vocês. Vou interromper aqui a execução. Então, deixa eu já ficar como superusuário para que ele não me peça mais a senha. Então, vamos lá. Então, NGREP. NGREP, vou colocar agora menos, vou colocar evidência, menos I maiúsculo, quer dizer, que agora eu vou ler tudo que está dentro do arquivo. E o arquivo chama evidência 02.pkp. Então, esse arquivo, agora, com a opção menos I, ele vai ler tudo que está lá dentro. Ok? Olha o que tem lá dentro. Está vendo? Então, através disso daí, eu tenho que começar a fazer a minha análise. Você viu que teve muitas informações ali, que baixou? Então, vamos lá, ó. Então, se eu vier aqui, ó, tudo isso aqui é informação. Eu tenho que analisar isso tudo. Você viu que teve tanta informação que acabou. Eu não consigo chegar ao início do meu comando. Então, vamos colocar algumas outras opções para ir filtrando essa informação. Quando eu trabalho com e-mail, envio e recebimento de e-mail, existem dois protocolos que fazem isso, não tem? Quais são? POP ou SMTP. Então, vamos lá. Vamos fazer um filtro aqui, utilizando menos I minúsculo, vamos colocar aqui, SMTP. Isso aqui é como se for case sensitive ou não. Se tiver maiúsculo e minúsculo, ele vai procurar dentro daquele, desse arquivo, tudo que tiver escrito SMTP. SMTP. Vamos lá, ó. Agora, ele já me deu uma forma, ele já melhorou um pouco a minha visualização. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui, utilizou o e-mail de quem? de qual serviço, da AOL, né? Está aqui. Ele, o e-mail dele, o endereço IP é esse, através da porta, para o endereço destino da porta. E aqui, né, ele tendo outro e-mail. Então, ele mandou dois e-mails, tá? Aqui para a gente. Mas tem como melhorar essa saída, porque ainda existe muito caracteres aí para a gente, que são caracteres especiais. Cada item disso aqui quer dizer pacotes filtrados, tá? Cada cerquilha dessa daqui. E existem uns caracteres especiais. Então, existe um outro parâmetro, que é o menos W byline. Tá? Então, eu vou dar enter agora. Deixa eu trazer outras... Deixa eu procurar aqui pelo... pelo arroba aqui, fazendo um favor. Só para vocês verem. Tá. Aqui vai ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui o byline. Menos W maiúsculo, que é para dizer a saída, tá? Padrão. Então, esse byline aqui, ele simplesmente, ele tem como função pegar aqueles caracteres especiais e interpretar em códigos que a gente entenda. Tá? Que a gente entenda. Então, eu vou fazer aqui, vou dar enter. Olha como é que ficou bonitinho. já organizou para a gente a saída. Então, você vê melhor, né? Então, vamos subir aqui um pouquinho para a gente ver. Ó, olha bem, ó. Então, mandou o e-mail de... É o e-mail da pessoa para... Mister. Tá vendo? E aqui tem toda a codificação, né? E aqui tem um... É, e aqui já é a mensagem em si. Tá? E olha que tem um arquivo anexado. Tá vendo aqui, ó? Attachment. Tem um arquivo que está anexado nesse e-mail. Ok? Então, o objetivo é tirar o arquivo aí de dentro desse pacote. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima ferramenta agora? Porque se ficar só no NGREP tem muita coisa para falar. Então, depois, amanhã eu estou à disposição lá. Ok? Então, vamos voltar aqui a nossa apresentação. Então, eu tenho... Para quê? Como usar? Depurar protocolos, né? HTTP, SMTP, FTP. Identificar e analisar comunicações de redes anômala. Por exemplo, eu tenho um serviço que o FTP deveria funcionar na porta 21, não é isso? Ah, está funcionando na porta tal. É uma coisa que não era para ter acontecido. São coisas anômulas. Tá? Amazenar e ler processamento de arquivo e backup. Que foi aquele primeiro comando que eu tinha dado. Tá? Então, vamos lá. Aqui foi um exemplo que eu passei aqui para vocês. Vimos isso aí na prática. Vamos para essa outra ferramenta. Essa ferramenta, eu não sei se vocês conhecem ela, é uma ferramenta que se chama Xplico. Xplico, vamos dizer assim. Então, ela é uma ferramenta exclusiva de rede. Exclusiva para fazer a perícia de rede. Aqueles comandos que nós demos ali, eu faço só no clique. Só clicando. eu faço só no clique.